E aí galera, beleza? Sou Daniel Chermon, já que é o curso de guitarra online. Primeiro se inscreve no canal, não esquece de se inscrever porque isso é muito importante pra gente. E deixe teu comentário depois, quando terminar esse vídeo e curte se gostou. Enfim, eu quero falar sobre alguns vídeos que eu vi. Tem um vídeo do Marcos de Rossi e um vídeo do canal gringo que é o Music Swing. E de um outro canal que eu esqueci agora o nome. Mas eles falaram sobre a Taylor Swift, que é uma cantora americana de country, pop. Inclusive ela fez uma participação, aliás, ela teve uma parceria com a Paula Fernandes. E aí eu quero fazer o link dessas duas no vídeo de hoje. Em que o Marcos de Rossi falou desse vídeo do cara da gringa lá dos Estados Unidos. falando sobre a Taylor Swift ser o novo Ed Van Halen. E aí tem um artigo, se eu não me engano, eu não lembro qual era o jornal, enfim, da onde era. Que o Music Swing, que é um canal que eu sigo lá dos Estados Unidos. Falando sobre a Taylor Swift sendo o novo Ed Van Halen. E no caso, enfim, o Marcos de Rossi tem uma opinião, o Music Swing tem outra opinião. E o cara que fez a pesquisa e gerou esse vídeo sobre a Taylor Swift sendo a nova Ed Van Halen. Também tem outra opinião. Mas do cara que originou o vídeo, ele falou o seguinte. Que ele montou uma escola de música, né? E ele percebeu que 60% dos alunos dele são meninas. E ele fez uma enquete. Por que vocês buscaram aprender guitarra? E muitas responderam que foi por conta da Taylor Swift. E daí é que veio a teoria de que ela é a nova Ed Van Halen. Porque o Ed Van Halen fez o papel de um grande influenciador para surgirem novos guitarristas. E estão comparando a Taylor Swift como uma nova influenciadora. Uma grande influenciadora para surgirem meninas tocando guitarra. Mas é obviamente que é um certo exagero falar que ela é um... Enfim, essa grande influência. Mas eu lembro muito bem de uma aluna minha que eu tive lá em 2013, se eu não me engano. 2012, 2013. Quando eu dava bastante aula presencial, e era já uma mulher, não era mais menina. Era mulher. E ela já tinha filho grande, maior de idade. E ela foi buscar fazer aula de violão por quê? Influenciada por quem? Por Paula Fernandes. Aí que tem o link, né? É até engraçado juntar as duas. E a Paula Fernandes, pelo fato de tocar violão no palco e fazer a base, ela não faz nada extraordinário. Assim como a Taylor Swift não faz nada extraordinário, faz a base. Mas influenciou. Influenciou. E eu acho que muitas meninas são influenciadas por artistas assim. Não só a Taylor Swift, não só a Paula Fernandes, mas, por exemplo, tem uma nova geração aí, como aquela Juliana, não sei o quê, esqueci o sobrenome dela. Até falei dela, já aqui naquele meu vídeo sobre as mulheres, né? E a guitarra. Tem a Lari Basílio, que é uma menina que também já tá aí bastante... Digamos assim, com bastante projeção aqui no YouTube, no mundo digital. Até tem uma entrevista com ela no Cifra Club, bem bacana. E ela toca muito bem. Eu acho que ela tem muita técnica e realmente tem muita musicalidade. E eu acho que é isso, sabe? Eu tenho a minha aluna do curso de guitarra online, que é a Natália. E eu vejo nela um potencial enorme. Então, o que eu quero falar com esse vídeo? Que seja através da Taylor Swift, seja através da Paula Fernandes, seja através da Lari Brasílio, seja através da Juliana, esqueci o sobrenome dela, ou de tantas outras, como, por exemplo, acho que a que ganhou maior projeção, assim, no mundo guitarrístico, foi a guitarrista australiana Oriente, que foi convidada, nada mais, nada menos, pra tocar com o Michael Jackson. Ou seja, chegou no topo, obviamente. Mas temos também baixistas, como a tal Michael Field, que toca com o Jeff Beck, toca com o Vinicolai Uta, e, enfim, participa com, toca em várias formações com os grandes músicos do mundo, né? Enfim, eu acho que a mulher, ela tem que se mostrar mais, sabe? Monta projeto, grava o teu vídeo, tem o YouTube, sabe? Eu já abri aqui espaço, quem quiser, eu sei que o canal aqui não é muito grande, mas um dia eu vou colocar ainda a minha aluna Natália aqui do curso de guitarra online pra tocar, mostrando ela tocando, e eu vejo nela um potencial enorme, ela tá sacando como é que funciona o estudo da guitarra. Eu me chamo Natália e adquiro o curso do professor Daniel, de guitarra e violão, e eu achei o curso excelente, o conteúdo muito bom, e eu já percebi uma grande melhora, né, no meu jeito de tocar. E é isso, é o recado que eu quero dar, é que é uma coisa, assim, que eu nem falo muito, mas eu sou muito, eu tenho muita raiva dessa questão desse machismo, sabe? E a gente vive, sabe, século XXI, 2017, e existe muito machismo ainda, quando a gente vê uma menina tocando, né, a gente fica, nossa, ela toca guitarra, não sei o quê, né? E, gente, já, vamos lá, meninas, eu acho que vocês têm que cada vez mais seguir adiante e mostrar do que vocês são capazes, porque eu acredito que, na verdade, quem manda em tudo, no mundo inteiro, em tudo, são as mulheres, né? Os homens, eles ganham por conta da questão física, mas o intelecto das mulheres está vencendo cada vez mais a força bruta masculina e está quebrando, finalmente, esse tal de machismo que só enche o saco. E por que eu falo disso também? Porque eu tenho uma filha, né? E eu quero que ela vença aí, eu quero que ela seja desprendida dos preconceitos, desprendida do machismo, dessa sociedade que joga a menina lá pra baixo, sabe? Então eu quero que a minha filha seja, realmente, quando ela estiver maior, né, e poder entender mais sobre esse assunto, quando ela puder assistir esse vídeo aqui, aí ela vai falar, ó, meu pai me ajudou a ser diferente, a ser alguém que não está ligando pra machismo, pra coisa nenhuma, ela vai seguir o sonho dela, ela vai fazer aquilo que está no coração dela, né, e seja através da guitarra, através da bateria, enfim, né, ela vai ficar livre pra escolher aquilo que ela gosta muito de bateria, né, mas ela vai ficar livre pra escolher, se ela quiser entrar no mundo da música, obviamente, né, tem a minha sobrinha também, que ela adora a música, canta pra caramba, eu dei pra ela de presente o quelele, ou o quelele, como queiram chamar, e ela não larga o instrumento, e eu tenho certeza que essas duas aí, que estão, são crianças, né, que eu vejo crescer, tô vendo crescer, que elas possam também fazer a diferença nesse mundo machista ainda, que atrapalha muito a vida das mulheres. Mas é isso aí, gente, esse é o vídeo de hoje, um abraço, quiser conhecer o curso de Guitar Online, um curso que um aluno meu me falou que é uma fábrica de sonhos, então eu quero que tu participes dessa fábrica de sonhos, pra eu te ajudar a realizar o teu sonho de tocar guitarra ou violão, aprender música, enfim, é isso aí, gente, eu sou o Daniel Chermon, e até o próximo vídeo!